Comissão Nacional Eleição Município Ainaro, Halao Serviço, Laraliz, Bahia, Cor, Partidos Políticos. Diretor CNE Município Ainaro, Feliciano da Costa dos Santos, Terça-feira, Nenha Teten, Comissão Nacional Eleição CNE, trata partido roto Hanessan, rodehala o campanha eleitoral e o município Ainaro. Nenha clarifica, CNE sim o pedido novo autorização do Partido Político Balun, Nenha, Halao Mini Kampanha, IHL, Leboa Lau Posto Administrativo, Hatubeliko, mas kesirannya kalendario Kampanha Eleitoral, Liwona. Nenha, CNE, Serviço, Fatim Kumpri Bahia, Lai, Saramem, Magia, Ima, Homo, Tu, Ibi, Kata, Ami, Imparsial, Halao, Nenha, Ami, Nenha, Partido A, Partido B, Ami, Imparsial, Halao Atendemento, Hani, Sama, Partido Sirahot. Nenha, informasão CNE, Halao Minikampanha, IHL, Leboa Lau, Partido B, Ami, Nenha, Nenha, Halao Minikampanha, Nenha, Halao Minikampanha, Nenha, Maka, Tama Maia, Munisipio. Dirigente, Nenha, afirma, Comissão Nacional, Elisaum CNE, se coordena na fatimha autoridade de segurança atu hapara atividade de campanha eleitoral husi partidos politicos nebe la cumpri horario nebe aprovado husi orgão eleitoral CNE. Entretanto, hahu husi loron sanulu recensia fulang abril to o rin loron equipa CNE continua hallo supervisão ba atividade de campanha eleitoral husi partido hotu, no maioria atividade de campanha eleitoral raposto maubici, hatubaliko, hatudu no Ainaru Vila, Lau, Hakmatek. Husi Munisipio Ainaru, Napoleão Xavier, Baer, TTL. Aduhetan informação factuais não atuais? Keta haluhan, inscreva-se e a canal RTTL hanehan botão notificação vou comentário no fahitutan va media social Siraceluk.